Eu sou o Platina, sei fazer reset, air dribble, tenho várias mecânicas, mas meu time sempre me afunda. Não consigo subir de rank porque meu time é horroroso. Eu não consigo fazer minhas plays porque os diamantes ficam se tacando na bola e tirando de mim. Você, por um acaso, é o autor de alguma frase dessa? Já se sentiu travado no seu rank por algum desses motivos? Antes de tudo, se você não sabe o que faz de errado e ainda quer subir de rank, acesse meu coach no primeiro link da descrição. Mas voltando ao assunto. Eu quero que você faça uma reflexão comigo, principalmente dessa frase aqui. Eu não consigo fazer minhas plays porque os players se tacam na bola. Mas aí que eu te pergunto, você acha mesmo que em um jogo high level, um jogo profissional, os players vão esperar você fazer a sua play? Se um SSL consegue fazer as plays dele tendo muito menos tempo que você, existe um gap de oportunidade pra gente aprender alguma coisa aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Strove e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a melhorar os seus setups. Setup nada mais é do que a forma que você consegue subir uma play. Vou usar nesse vídeo um exemplo de hard dribble, que é a mecânica com maior quantidade de variação de setup. Você pode subir pra um hard dribble de infinitas maneiras e vemos isso muito com os freestylers, né? É basicamente isso. É a quantidade de formas que você consegue começar a sua play independente do quão confortável ou não você está. Muitos dos players que dizem que tem muita mecânica, mas não conseguem a usá-las é por conta do setup. São players que, pra que a play dele consiga funcionar, todas as condições devem estar perfeitas pra que ele consiga realizar seu hard dribble ou a mecânica que seja. E pra provar o meu ponto, eu criei esse training pack. Esse training pack traz uns setups diferentes pro hard dribble, deixando a play completamente desconfortável. E eu vou comparar um SSL fazendo a play com um player diamante e também ranks um pouco menores. Vocês verão aqui a diferença comigo. Pros SSLs e pro players, eu chamei o Royales, o Audaz e o Bionic. Eu tentei chamar o JG, mas ele estava com a internet bem das boas, viu? Tá alagando um pouco? Eu tô renderizando... Já pros diamantes, eu fiz uma postagem lá no meu Discord e decidi que ele se voluntariasse. Nada. Nada. Só quero que você abra aí o custom training. Custom training, cara. O que você tá pesquisando no Google, cara? Regras. Não pode balançar. Outra regra, não pode chutar. Boa sorte. Não pode chutar? Oxi, não pode chutar. Você é louco, louco. Você deixa trocar meus config? Mano, o cara tá mudando muito a coisa. Puta que pariu. O que é isso aí? Eu nem sabia que tinha essa opção. O que é isso? Ah, não pode chutar assim, né? Também. Pode. Você vai atirar a bola da parede, depois que você tirou dela. Você não pode, tipo assim, tirar a bola da parede chutando, tá ligado? Ah, tá. Pode crer. Só pra eu te humilhar mais no vídeo aqui. Chapo. Não peguei, guys. Meu Deus! Calma aí que se tu ajeita isso aí, pelo amor de Deus também. Calma lá. Agora foi. Impossível. Beleza. Linzagem. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Porque a coisa tem a mágica da edição, né? É, a mágica da edição é muito legal. Uso bastante nos meus vídeos. Mas o meu setup tá uma merda até o momento. Agora foi legal, agora foi legal. Beleza. O homem é rápido, né? Vai acabar rápido aqui. Eu achei que ia demorar mais, cara. É 11 da manhã, pô. Acabei de entrar, eu joguei duas ranked. Perdi duas. Bom, os dimas agora devem estar com ódio de você. Por quê? Como foi o setup dos outros ranks? Os caras passaram mal nesse trim pack? Rapaz. Você sabe fazer air dribbles? Aham. A ideia, todas elas, tá? A ideia é você fazer o gol, evitar de balançar, que é pingar a bola no chão, e não pode chutar direto. Tem que, no mínimo, fazer um double tap. Mas eu ainda acho um double tap um pouco de roubo. Mas às vezes você pode usar. Tá, tá. Vou tentar. Hum, não deu. Opa. Pode tentar aí, mas quantas vezes você quiser. Se desistir, pode passar para o próximo. Ó, tá com resetinho. Esse é o momento. Brilhou. Errei. Vamos ver o segundo. Segundo é do quê? É a mesma coisa. Todos eles vão ser mais ou menos iguais. Se você sair da parede e levar a bola para o gol. Aí o jeito que você vai fazer isso, fica a seu critério. Vamos ver se eu consigo isso daqui. Pode ser um air dribble, ir no possível, ir no push. Aí, outro lado. Não. Que beleza, hein? Que que é isso aqui na minha tela, velho? Que beleza, cara. Nossa senhora. Os treinos, o normal é só no chão. O cara vai finalizar todos com o double reset. O pior é que do jeito que a bola veio, eu achei que ia ser mais difícil isso aqui. Esse é o que ia balançar, né? Aham. Nossa. O cara tá com a sorte de campeão aqui, velho. O campeão é o campeão de quem dera, né? Hum, pior que pegou no chão. Vou fazer de novo, vou fazer de novo. Não faz. Ficou feio. Já foi um freestyler? Já. Não, assim. Fui um freestyler de merda, né? Fiz a aplicação pra Neste, pra Nuz e não entrei. Mas era de um time pior lá. Tu acha que, tipo assim, o John é um muito melhor freestyler que você, assim? Com certeza. Tá louco. Não tinha hora melhor pra me chamar, né, velho? Que isso. Que isso. Ok, ok. Tá aquecendo, velho. Beleza. Não, tá aquecendo. Calma. Não, fala comigo, Kizanara. E aí, tudo bem, mano? Fala. Você consegue, velho. Caralho. Olha aí. Prontamente é só falar mesmo. É só falar. Não, agora eu vou jogar sério, tá? Beleza. Ó. Ó. Trardo. Que beleza, hein? Nossa, que, ô, que hitzinho sacana esse aqui, tá? Dá do teto aqui. Eu acho que tem piores. Tem piores? Tá, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Lazy peasy, né? De primeira. Escorreguei aqui, velho. Balina? Se fazia. Lave de prova. Fobado. Perrezita, hein? Hum, queria tentar fazer de must. Não deu. Belezinha. Esse bala se trolando. Pensei que ela ia subir. Normalzinha. Ah. Pera aí. Nossa senhora, eu achei que se eu... Foda-se aqui. Que beleza, que beleza, né? Tá bom, tá bom. Valeu, Odessa. É isso aí, mano. Agora vocês entenderam como o setup é importante? Viram a diferença de um profissional, um high level e de um player mais básico? A forma de subir a play é totalmente diferente. Um player high level tende a ser muito mais rápido, por questões óbvias mesmo. De um player mais base. E deu pra ver a diferença do Bionic, que é normalmente um GC2 e um GC3, pro Royales, que é um player profissional top 4. A facilidade do Royales em fazer esse tipo de setup é muito mais claro. Então, vamos ao título do vídeo. Como que a gente vai conseguir melhorar o seu setup? O setup está muito ligado ao first touch, o primeiro toque que você dá na bola. Se o seu first touch for ruim, você pode perder totalmente sua play e errar a sequência. A primeira coisa é treinar o seu first touch. E eu tenho um vídeo no canal explicando tudo sobre o first touch de cabo a rabo e recomendo muito vocês verem esse vídeo se você quer melhorar o seu setup. Você precisa saber aonde você quer ir e a força que você precisa aplicar pra que sua play consiga funcionar. O setup parte da criatividade de cada um. Eu vou fazer a mesma play do meu custom training, o primeiro chute, de maneiras diferentes pra vocês identificarem. Eu posso fazer aqui, então, um air dribble normal. Saindo com o flip. Fazendo com o mush. Saindo do ceiling. Pra cada um desses setups, eu preciso de um first touch diferente. Quando eu vou pros setups de air dribble normais, eu dava um hit um pouco mais forte pra que a bola saísse bastante pra frente, porém, sem bater no teto. Já quando eu levei pro mush, o first touch precisou ser muito leve. Justamente pra bola ficar perto de mim e dar tempo de eu conseguir fazer o giro e aplicar o jump do mush, já que o mush demora aí, né? Quando você sai da parede, 1,5 segundos pra você usar o próximo jump. E quando eu levei pro ceiling, eu dei um hit por baixo da bola pra ela chegar o mais perto do teto possível, pra que ficasse mais fácil eu chegar nela pelo ceiling. Então, calcule o first touch de vocês pra que vocês consigam fazer a play que vocês querem. Antes de hitar na bola, você tem que saber o que você quer fazer. Eu vou bater nela e usar o mush? Eu vou bater nela e subir pro ceiling? Pense na play antes de hitar na bola pro seu hit ser mais preciso. Isso é um ponto muito importante e muita gente não aplica isso, tá? Simplesmente deixa a vida me levar, a vida leva eu. Segundo ponto importantíssimo sobre setups, observação de campo. Sempre que possível, observe o campo antes de realizar sua play justamente pra você saber qual é a play que você vai fazer. Nessa play, por exemplo, dá pra ver tudo que acontece na sua frente e aqui sabemos que a situação é de 1v1. Então, temos tempo pra fazer a play que quisermos. Usamos, então, o setup de pegar o reset, usando o ceiling, né? Lançando pro ceiling e depois pegando o reset. E assim que encaixamos o reset, vemos o player lá embaixo. Então, já sei o flip que eu preciso fazer pra que eu consiga finalizar forte e ele não consiga tirar. Meu setup seria diferente, por exemplo, se tivesse um player disputando essa bola comigo. Se tivesse um player por cima, eu faria um reset pra tentar fazer um block. Se estivesse ruxando por baixo, eu já tentaria levar essa bola pra um double tap. Então, observar o campo antes de começar a fazer seu setup é muito importante. E assim, passamos pra fase de treinos. Pros treinos, rapaziada, de setup, eu vou passar esses dois custom treinos pra vocês. O primeiro é de first touch, que eu também coloquei naquele outro vídeo que eu postei, pra melhorar a sua precisão. E o outro, de hard dribbles desconfortáveis, que é o que eu fiz e mostrei, né? Os próprios fazendo aqui. Mas não se limitem a esses treinos. No free play mesmo, tente fazer suas plays o mais rápido que você conseguir. Não fique travado só fazendo plays em momentos perfeitos, de formas com que o ambiente esteja favorável pra você. Se você esperar o momento perfeito chegar, você vai acabar parando no ouro. Não esqueça do seu like, da sua inscrição. Um abraço quente. Três, certo? Três, certo? Três, certo? Três. Três, certo? Legenda por Sônia Ruberti